Fala pessoal, vivenciamos nesse ano de 2020 a pior pandemia do século, até então, e talvez uma das piores dos últimos tempos. O coronavírus parou o mundo. Hoje vivemos em uma linha tênue entre a vida daquelas pessoas que são consideradas grupo de risco e a economia que está completamente travada devido ao isolamento social. A orientação é que as pessoas fiquem em casa, mas, em casa, a grande maioria das pessoas em seus empregos formais não conseguem produzir. Nessas horas, percebemos o quanto é importante ter uma reserva de emergência, mas isso só pode ser construído se o indivíduo tiver aprendido uma das habilidades que, infelizmente, não ensinam em nossas escolas, a educação financeira. Os antigos sabiamente diziam, É melhor prevenir do que remediar. E para todas essas dores que citamos acima, existe uma prevenção. Uma prevenção que pode muito mais do que simplesmente te prestar uma assistência em um momento delicado, mas também te oferece uma oportunidade real de aprender de uma vez por todas o que é educação financeira e ainda te ajudar a criar uma renda extraordinária. Tudo isso é possível com a Dinastia, uma empresa que já atua há mais de 24 anos no mercado, oferecendo às pessoas a verdadeira educação financeira, assistência nos momentos mais delicados e renda. Quer um exemplo? Um dos produtos da empresa é uma assistência no valor de R$ 150 mil, em caso de morte acidental ou invalidez por acidente. Os associados da Dinastia também são beneficiados diariamente em caso de internação hospitalares. São até 20 diárias de R$ 250 para esses momentos. Somando todos os benefícios da empresa, ficaríamos aqui por muito tempo até concluir. Mas chama a atenção também, a empresa oferecer exclusivamente para seus associados descontos em grandes lojas do Brasil, além de assistência psicológica, nutricional, personal fitness e também um serviço de cashback, onde o associado poderá receber dinheiro direto em sua conta corrente toda vez que comprar online e nas lojas cadastradas. Já imaginou fazer compras nas lojas americanas.com, Latam, Carrefour e outras lojas que já estão dentro do programa de cashback da Dinastia e ainda ganhar dinheiro? Incrível, não é mesmo? O Dilso J. Santos, fundador da Dinastia, foi genial quando pensou em unir um mercado tão necessário com o nosso marketing multinível. Neste momento, centenas de milhares de pessoas estão em casa implorando para uma oportunidade como essa, que reúne benefícios e segurança em um momento de incertezas, com renda que pode ajudar milhares de famílias e educação financeira para todos. Em conversa com o Edilson Raab, que já faz parte da Dinastia há mais de 19 anos, ele nos contou que a empresa está completamente pronta para que qualquer pessoa possa desenvolver as atividades via home office, com segurança e muito suporte para crescer no plano de marketing da empresa. Edilson ainda disse que um dos pontos fortes da empresa é a baixa adesão. Com apenas R$ 268, qualquer pessoa se torna um associado e tem acesso a todos os benefícios da Dinastia. Se quiser entender um pouco mais, logo aí abaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode entrar em contato e receber todo o apoio e suporte necessário. Nós do Multinível News cada vez mais nos surpreendemos com a pluralidade e diversidade de nosso mercado. O nosso tão querido Marketing Multinível está cada vez mais presente em todos os segmentos. Em breve a gente volta com mais notícias da Dinastia e de outras empresas do mercado. Por hoje é isso pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti